O que é isso? A namorar Eu já sabia que é piada Não deu tempo nem falar pra ele E terminar E tá rolando uma conversa Lá no bairro que ele mora Dizendo que saiu fora E o motivo Só quem levou Gaia Vai cantar agora Comigo é senhor Quem levou Gaia Levou Gaia Louca verde Mais alto, mais alto E desci Lá no bairro 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 Só esse mundo Lá no bairro 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 Posso encerrar o show? Calma, calma, rapaz, vamos ter calma Falou em Gaia Vamos ter calma, vamos ter calma aí E aí